Olá gente, aqui é o professor Luiz com mais uma dica de física, dessa vez uma questão do Enem, onde ele pergunta quais são os mecanismos que estão relacionados à mudança da brisa marítima quando entra em contato com as ilhas de calor. Então, ele quer saber quais são as formas de propagação de calor que acontece. Só para a gente relembrar, a gente tem três principais formas de propagação de calor. A condução, que é aquela que acontece quando eu tenho corpos com diferentes temperaturas, o corpo mais quente vai provocar mudança de temperatura quando em contato com o corpo mais frio, ele vai aquecer, ele vai transferir energia para esse corpo. Para a condução tem que haver contato entre os corpos. Na convecção, eu vou ter uma substância no estado líquido gasoso e vai ter aquele corpo mais quente, vai ter uma densidade diferente do corpo mais frio. Normalmente, o que está mais quente, ele tem uma densidade menor. O corpo mais quente tende a ficar na parte superior e o corpo mais frio tende a ficar na parte inferior. E a irradiação é aquela fonte de propagação de calor onde ocorre por meio das ondas eletromagnéticas. É o caso do sol. O sol é uma fonte de irradiação. Então, você tem aí alguns exemplos de condução térmica. Quando você aquece uma barra de metal, então uma parte vai aquecer. Aí, por condução, as outras também vão aquecer até que todas tenham uma mesma temperatura. Na convecção, você tem a questão da geladeira, do ar-condicionado, que acontece quando o ar mais frio ele tem que ficar na parte inferior. Quando você abre a geladeira, por exemplo, você tem que o ar mais gelado ele fica lá embaixo. E a irradiação é a energia que vem propriamente diretamente do sol. Então, você tem essas três formas de propagação de calor. Então, a convecção, para a gente ilustrar, é o processo onde o ar quente ele sobe, né? A condução é através dos corpos, né? Que vão estar no estado sólido e vai haver o contato das moléculas que vão ter uma diferença de energia cinética e, por polisão, vai aquecer as moléculas vizinhas e vão aquecer de todo o material. E, na irradiação, é a fonte de calor diretamente emitindo ondas eletromagnéticas, que é o caso aí do sol. Então, na questão, ele fala justamente da irradiação, que é a fonte do sol, que vai emitir calor para as ilhas de calor, né? Para os prédios e as casas. E as brisas marítimas e terrestres são formadas pela convecção. É justamente o contato entre essas duas regiões aí que vai provocar isso. Então, primeiramente, você tem a irradiação do sol nas ilhas de calor e, na segunda parte, você tem as brisas marítimas entrando em contato com as ilhas de calor que vai acontecer a convecção. Em momento nenhum, vai acontecer a condução. Então, você eliminaria a condução dessas três formas de propagação. Então, você encontra como gabarito a letra A, a irradiação do sol incendi diretamente nas ilhas de calor e, em seguida, a convecção, que é o contato da brisa marítima com essas ilhas de calor que provoca uma diferença de densidade entre as substâncias, né? Então, você tem aí a letra A. Então, tá aí mais uma dica de física para vocês que vão fazer ENEM, no ano 2022, darem uma olhada aí nessa parte aí de propagação, forma de propagação de calor. SpongeBob! 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 SpongeBob!